A lira turca registrou nesta sexta-feira um novo mínimo histórico em comparação ao dólar após uma forte desvalorização em um momento de tensão diplomática entre Estados Unidos e Turquia. A divisa superou pela primeira vez nesta manhã a barreira de seis liras por um dólar, depois de perder quase 12% de seu valor. Pouco depois se recuperou e era negociada a 5,96 por um dólar, uma desvalorização de mais de 7%. A lira turca perdeu mais de um terço de seu valor em relação ao dólar e ao euro no decorrer do ano. A queda acontece antes de um aguardado discurso do ministro das Finanças do país, Berat Albairaki, genro do presidente Recep Tayyip Erdogan. Ele deve apresentar um novo modelo econômico para a Turquia. O presidente do país afirmou na quinta-feira que a desvalorização da moeda era uma consequência de campanhas, mas não entrou em detalhes. O jornal Financial Times afirma que o Banco Central Europeu está preocupado com as consequências da crise para alguns bancos no continente que mantêm negócios na Turquia.